Seis minutos para buscar um gol aí para salvar a vida dele no ano que vem. Olha a disputa de bola, o time do CSA aperta, Rafael já ganhou, está na área. Olha o cruzamento na boca do gol, para o atacar, olha o gol! Gol! É do CSA, Alisson, Alisson, no finalzinho do jogo, Washington, Washington, camisa 18, garotão da base do CSA depois da jogada de Rafael, vamos ver o lance, Washington, bateu de prima, sem perdão, sem chances para o Juliano, que nada pode fazer, o CSA vence o jogo dramático no final da partida, o Washington, o garoto promissor do azulão, Alisson, Alisson. Lino está expulso. O golaço, o golaço com esse menino aí que é um jogador de qualidade, o Rafael fez a jogada perfeita, ele tinha tentado umas duas vezes, não tinha concluído com sucesso e concluiu, cara. Washington, garoto da base, do futuro do CSA, aonde o CSA tem que se abastecer nesse período que vai passar esperando o ano que vem, fez o gol que pode ser o gol da permanência do CSA na primeira divisão do Futebol de Alagoas em 2012, Peter. É, galera, aí é o CSA na frente, e quem está caindo agora é o Santa Rita de Boca da Mata. O CSA vai se livrando de voltar na segunda divisão, que jogo, que drama, Torre e Torre. É, emoção, emoção pura, né, da dramaticidade total, olha o galo aí ameaçando ainda. Vai terminar o jogo, 49 minutos, terminou, 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 o CSA consegue vencer o galo depois de quatro anos. Quebra um tabu e permanece na primeira divisão do campeonato alagoano em 2012. Em campo, Lucas, Balafaia e Edson Moura. Chegar aqui no autor do gol, Washington. Uma vitória aqui, lembra do CSA do rebaixamento, né, Tico? Quebra de Deus, né? Acho que todo mundo viu o esforço, o trabalho que nós fizemos aí. Não poderia deixar esse jogo passar em branco. É a equipe... Fim de jogo. Aí o Rodrigo Cortes, assessor de imprensa do CSA, que figura, hein? É. Grande Cortes, fazendo a festa, comemorando também. É, Peter, eu aproveito também para dizer isso que você acabou. Vamos organizar o futebol de Alagoas, provavelmente o CSA e o CRB, Alagoas, que eu digo vírgula, dos dois da capital. Porque no interior está tudo organizado. Um abraço, parabéns à torcida azulina. Um abraço a todos, até quarta-feira à tarde com mais Campeonato Alagoano.